Hoje é dia de São Miguel Arcanjo e eu venho trazer aqui para vocês justamente a carta do Arcanjo Miguel do Oráculo dos Arcanjos e tem uma mensagem aqui para você. Seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. Então a partir da mensagem dessa carta eu quero te propor uma coisa nesse momento. Você vai fazer um pedido à espiritualidade, você vai dedicar um pedido na força do Arcanjo Miguel, aquele bem do fundo do seu coração, refletindo a sua maior necessidade na vida nesse momento. E aí você vai se concentrar nesse pedido com uma fé forte e inabalável, tal como é recomendado para você aqui na mensagem da carta. E que todos nós possamos então receber a bênção de São Miguel Arcanjo. Assim seja, assim é.